Item 11, processo 48.500, 507 de 2014 e 62. Anoência e alteração do controle societário direto da Sociedade Amapaense de Produções e Energia Elétrica Limitada, que é compartilhada entre a Voltália Energia do Brasil Limitada, Carlos Afonso Infante da Câmara Teixeira e Adriano Jackson Gomes, e passará a ser compartilhada entre a Voltália Energia do Brasil Limitada e Adriano Jackson Gomes, diretor relator, doutor Reif Barros. A Sociedade Amapaense de Produções de Energia Elétrica Limitada, CESAPEL, conforme a resolução autorizativa nº 11, de 16 de janeiro de 2001, é autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante o aproveitamento do PCH Salto Café Zoca, localizado no município de Oiapoque, Amapá. O quadro societário da SAPEL é representado da seguinte forma. São três sócios, Voltália Energia do Brasil, com 50%, Carlos Afonso Infante da Câmara Teixeira, com 45%, e Adriano Jackson Gomes, com 5%. Em 20 de dezembro de 2013, a SAPEL apresentou pedido de anuência prévia para a alteração do seu controle societário. A operação pretendida corresponde à saída de Carlos Afonso Infante da Câmara Teixeira, Carlos, que venderá toda a sua participação social à SAPEL para a Voltália Energia do Brasil Limitada, restando, portanto, dois sócios, Adriano Jackson Gomes, com 5%, e a Voltália, com 95%. Em 31 de janeiro de 2014, a SFF, de ofício, verificou a adiplência setorial da SAPEL, no sistema de formação da ANEL, e em 6 de fevereiro de 2014, emitiu a nota técnica 41-2014. Em 10 de 2 de 2014, foi sorteado para relatar o processo em questão, é o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de pedido de anuência prévia à ANEL para realizar a alteração de controle societário da SAPEL, atualmente compartilhada entre os três sócios. A operação consiste na transferência de todas as cotas de Carlos Afonso e Infante da Câmara Teixeira para a Voltália Energia do Brasil Limitada, que passará a deter o controle absoluto da sociedade. Para a realização da operação, é necessária a anuência prévia nos termos do inciso 2º do artigo 5º da Resolução Normativa 484-2012. A operação resultará na situação descrita no quadro a seguir. Ficariam só dois sócios, a Voltália com 95% e o Adriano Jacos mantendo os seus 5%. Segundo a SFF, os documentos enviados pela interessada estão em conformidade com a documentação exigida em relação a requisitos jurídicos, compromissos de manutenção de capacidade técnica, econômico-financeiro e de regulidade assistencial da empresa entrante. Após consulta ao Sistema de Acompanhamento de Obras da Superintendência de Fiscalização e de Geração, SFG, a SFF verificou que a PCH Salto Café Zoca está com a obra atrasada, o que gera a obrigação de aporte de garantia de fiel cumprimento nos termos da Resolução Normativa 343-2008. Não foram encontrados processos punitivos abertos em desfavor da interessada. Registra-se que a regularidade para com as obrigações intracetoriais da autorização foi comprovada mediante a consulta da situação do agente junto ao Sistema de Inade Plante em 31 de janeiro de 2014. Desse modo, e diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000.507-2014, dígitos 61, voto pela anuência à alteração no controle societário direto da sociedade a má aparência de produções de energia elétrica SAPEL, que é compartilhado anualmente com os sócios Valtalha Energia do Brasil, limitada, com 50%, Carlos Afonso Infante da Câmara Teixeira, 45%, e Adriano Jackson Gomes, 5%, passará a ser compartilhado somente entre a Valtalha Energia do Brasil, limitada, 95%, e Adriano Jackson Gomes, com 5%, e por estabelecer que a transferência do controle societário ou autorizado deverão ser implementadas e formalizadas em até 120 dias e a documentação comprobatória encaminhada a NEL no prazo de 30 dias a contada a data das suas efetivações sob pena de cada cidade da anuência concedida. É o voto. Em discussão, aqui está um exemplo que eu já falei com o doutor Araújo, certamente ele está lá com a equipe analisando de alguma coisa que nós devemos evoluir no nosso regulamento, que está sendo feito aqui, claro, que está respeitando o regulamento, mas evoluir no regulamento na linha da simplificação. Aqui não há, em termos de mérito, sentido a NEL ter que analisar e anuir com esse tipo de alteração. Quer dizer, aqui nós não estamos admitindo nenhum novo entrante no controle, portanto, quem está lá, que tem 50% já, tem o controle, ainda que compartilhado com outros, o que estamos aqui anuindo é uma modificação apenas para um determinado acionista ou participante que se retirar da sociedade. Então, não faz o menor sentido. O sentido faz quando estamos admitindo o entrante, aí ele tem que atender um conjunto de condições. Mas quem já é controlador e agora ele vai aumentar a sua participação para ter um controle mais absoluto e um retirando, não faz sentido. Então, eu já havia, porque já deliberamos um processo que tinha um sentido parecido com esse, mas foi esclarecido que, de fato, a nossa normativa exige a doença prévia. A encomenda, então, é para, na linha de simplificar, para revisar a norma para, não só essa situação, mas situações como essa, ser dispensada de anuência prévia da NEL, porque é um custo também de transação que não faz, não agrega, não tem mérito. Mas isso já é uma constatação feita e já a encomenda já havia feito, apenas aqui reforçando e exemplificando. Eu acho que nem precisa alterar a norma, não, meu. Acho que talvez fazer uma leitura que... Não, a norma tal como ela está, eu também tinha essa mesma dúvida, mas me foi convencido de que, de fato, a norma, como é uma norma nossa, nós podemos alterá-la. Talvez ela não permite essa interpretação, pelo menos... É, porque a norma fala em pretendente a exercer o controle, como nesse caso, ele já tem o controle, então, não tem necessidade. É verdade, é. Eventualmente, até uma interpretação, mas o certo é que, se não couber a interpretação, muda a norma. É verdade. Ok, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu pela anuência, a alteração do controle societário, direto da sociedade amapaense de produção de energia elétrica, que é compartilhado atualmente, então, entre os sócios que já foram relatados, no sentido, então, da retirada do sócio que... Carlos Afonso Infante de Câmara Teixeira, que detém 45%. E que essa implementação, dessa modificação, dessa alteração, se dê em até 120 dias, e que a comunicação se dê até 30 dias após a sua implementação à SFF. Próximo item. Obrigado. Obrigado.